A CIDADE NO BRASIL 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 Eu sei que, como indígena que sou, sou de aqui, sou mexicano, ao contrário, eu sou a sangue original. Então, o que é o que querem eles ou o que pensam eles de nós? Nada mais porque nós não temos estúdio, isso nos discrimina por isso. E se supõe que deveríamos ter todos os mesmos direitos. Agora, eu acho que o governo mexicano está subordinando as acções, não subordinando, mas englobando as acções em favor dos povos indígenas como parte de acções em favor de uma população definida como vulnerável ou pobre. E isso pode ter vantagens, se cream programas mais fortes, mas eu acho que há um inconveniente e é que se deixa de atender os indígenas como indígenas. Ou seja, o indigenismo mexicano, com todos os seus defeitos, foi muito consciente e muito efetivo, em muitos casos, em criar programas que atendiam especificamente questões concernentes aos povos indígenas. Concernentes, por exemplo, aos seus recursos, aos seus recursos comunitários, à sua cultura e à sua capacidade de representação ante a sociedade mexicana e ao governo mexicano. Eu também, de fato, eu quando ia na secundária, também como que me faziam a um lado. E como eu venia do povo, digo, eu aqui, ao chegar a cidade, não sabia nem que... Eram coisas muito diferentes, o que é da cidade e do povo. E me costou trabalho unirme com os de aqui. A verdade, eu sim queria deixarle ganas ao estúdio, mas por falta de dinheiro e de billetes, não se podia fazer, não. É que primeiro estudiei aqui e me fui por... Por falta de recurso, não? Recurso econômico. Em as escolas passa que, em as zonas rurales definidas por o Estado mexicano como zonas indígenas, existem escolas da Direção General de Educación Indígena da Secretaria de Educación Pública. Então, nessas escolas se supone que a ensinança deve ser bilingüe e intercultural. E, muitas vezes, esse princípio se cumpre, mas não todas as vezes. Há escolas em zonas indígenas onde a ensinança se faz em espanhol, e isso põe uma barreira para o aprovechamento dos indígenas indígenas. Os povos indígenas têm direito à sua livre determinação, à seus usos e costumbres, à sua cultura. E aqui, não que a cultura a traigam eles, não que a cambem eles. Por isso, quando eu tive uma reunião ali com o reitor da Universidade de Guadalajara, e já lhe disse, porque nossos estudantes reprobaram recursos naturais. Como recursos naturais, se aqui está a natureza e isso, então, falamos com o reitor, que ele disse, bom, que nós pedimos a eles, que queríamos que os meninos se preparassem para que sirvassem à comunidade. Música Música Muita gente não vive em povos, em poblações nucleadas, mas que vivem dispersos em rancherias ao longo da sierra. Então, de fato, aunque há uma clínica situada em um lugar que parece ser óptimo, muitas famílias que não vivem nesse lugar, têm dificuldades de acesso, não? É a dizer, conhecemos na sierra de Huichola rancherias que, para chegar a uma clínica, têm que recorrer durante três ou quatro horas a pé a uma vereda e, pois, a vezes, isso causa que uma doença grave não possa ser atendida, que uma urgência não possa ser atendida. Música Música Se lhe queimou todo este, mire, já não tem, já não tem dedos. Mire, a doctora quando eu cheguei aí, sabe que? Mire, assim, 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 assim o repartiu, e aí o vendou, com a venda. Miren, me regalaram muito. Música Música Me disseram que, que este, por que, quando isso aconteceu, por que não o levou, não o levou, com, 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 com eles? Música Assim me disseram. Música porque eu não estive ali. Eu andava no rio, eu andava pescando ali e isso. Quando chegou, meu filho, minha filha, com sua mão assim. Ai, meu Deus. Atualmente, os comunidades, os povos e as comunidades indígenas, estão só reconocidas como sujeitos de interesse público. Mas isso é algo muito insuficiente. Qualquer lugar público, uma plaza, um mercado, um cinema, podem ser sujeitos de interesse público. O ponto acerca dos sujeitos de direito público é que eles podem gerar suas próprias normas para o correcto funcionamento, para o cumplimento de suas funções. E essas normas, como são de direito público, passam a formar parte do direito mexicano. Bom, ao ser sujeitos de direito público, as comunidades indígenas tendriam a possibilidade de que o Estado garantisse que essas normas emanadas dos povos e comunidades indígenas sean respeitadas para a proteção de seus direitos civiles, políticos, sociais e culturales. É a dizer, o ser sujeitos de direito público garantiza, efetivamente, não nada mais, assim de uma maneira teórica, a proteção do Estado à suas normas. Mas, além disso, dá a possibilidade de ter representação ante os organismos de governo, tanto os organismos municipais como os estatais e os federales. Por isso, é muito importante esse passo. Realmente, seria a forma mais importante de garantizar o exercício dos direitos dos cidadãos como indígenas. Se esta reforma a chegar a aprobar o Congresso do Estado de Jalisco, estaríamos com todas as ferramentas necessárias para poder começar a generar políticas públicas em torno a educação, em torno a saúde, em torno a segurança. Temos que fazer alianzas estratégicas com as universidades, com os acadêmicos, para seguir impulsando as comunidades indígenas, para seguir permitiéndoles que sejam eles mesmos que elijam suas vías de desenvolvimento. Essa oportunidade de trabalho que temos para o bem comum, como cidadãos, como mexicanos ou como povos originários. Isso é o que eu recomendaria a todos os diputados, para ter um bom avanço como Estado, e como ter uma harmonia entre pessoas como irmãos e como mexicanos. Acer que as coisas sucedam não é um tema de conhecimento, é um tema de vontade, é um tema de compromisso. Hoje as próprias comunidades o demuestram, hoje o próprio governo o demonstramos. Ojalá que este trabalho seja uma muestra de que se podem fazer as coisas bem, sempre e quando se tenha vontade. Música 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 Música